Meu nome é Maris, estou representando a Bolos da Vovó, que é uma empresa de produção de bolos caseiros, legítimos bolos caseiros. Produzimos veganos, sem glúten, sem lactose. Atendemos uma demanda mais light, diet. Pessoal que gosta de saúde. Nos procure, que é lá que vai achar o verdadeiro bolo caseiro. O evento, para mim, é muito especial, porque dentre muitas, nós fomos privilegiados, fomos escolhidos. Estou muito feliz por estar aqui. Representa um boom na nossa empresa, que nós estamos aqui iniciando em São Paulo. Isso é muito bacana para nós. Agradeço até o convite, a nossa indicação para a participação do prêmio. E estou muito feliz de estar aqui. Sou Célia, sou franqueada aqui de São Paulo, da empresa Bolos da Vovó. Eu estou muito feliz de estar hoje aqui, participando desse evento. Para mim é muito importante, muito gratificante, porque, felizmente, eu encontrei uma empresa, fiz uma opção por uma empresa, muito hedônea e tem muito a ver com a minha área, né, porque eu sou da área de nutrição. Eu estou muito feliz em poder consolidar essa alimentação saudável, nutritiva, com o trabalho que eu gosto. Escrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto